Dos moleques, dos moleques Darara irudada 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 irudada. Dararun, dararun, darudan. Dararun, 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 dararun. Dararuna irudada irudada irudada, dararun. Adutivo quando a vaga tensão deis a meshão presidênciainte dos İsprazatres da Média quanto o Henrique do Senhor W O safe retenimento dos bairros está no sul e a audiência de Gramsci e de Rup gebru 주� энергias de 2000 br dias. Positividade, positividade Positividade, que esta noite a dançar a noite Comanda na cidade, salva-se de recente Com o barulho do sol A barra é o destino e o que é o povo A liberdade do seto, as mulheres depois que bebem As mulheres depois que bebem Fazer a pernação e 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 a pernação Com o barulho do sol, a pernação e a pernação Com o barulho do sol, a pernação e a pernação Com o barulho do sol, a pernação e a pernação Com o barulho do sol, a pernação e a pernação Com o barulho do sol, a pernação e a pernação Com o barulho do sol, a pernação e a pernação Com o barulho do sol, a pernação e a pernação Com o barulho do sol, a pernação e a pernação Com o barulho do sol, a pernação e a pernação Com o barulho do sol, a pernação e a pernação Com o barulho do sol, a pernação e a pernação Um abraço a todos, a satisfação tá presente E vamos que vamos de gente, a luz tá quente Deixa ele na chão pra frente Deixa ele frutar aqui O que vai virar de risco O que vai virar de risco Música 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 Música